Vamos esperar que tudo se resolva. Um grande abraço, amanhã a gente tá de volta. América! O América de Natal largou bem no segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol e venceu o Potiguar de Currais Novos pelo placar de 2x0. Os gols foram marcados por Araújo e William Marcille. O América soma agora três pontos no primeiro jogo, no segundo turno. A próxima partida, o Alves Rubro vai encarar o Santa Cruz no estádio Frasqueirão, às 19h, quarta-feira. Cobertura total. Completa da Jovem Paninhos de Natal. E o Potiguar de Currais Novos vai receber o Arsul lá em Currais Novos, no Seridó. Aliás, o ABC, no Seridó, às 20h, também cobertura completa da Jovem Paninhos de Natal. A gente começou a frase, o América largou bem porque vencer é uma coisa boa. Mas o América, foi bem, Itamar? Não. Olha só, o América, na realidade, você tem que avaliar sobre vários aspectos. Primeiro aspecto, foi bem sim por ter vencido. O América vinha de uma perda de um título importante para o clube, que foi o primeiro turno para o ABC. E claro que não poderia nem sonhar num tropeço, nem sonhar com um empate. Porque isso ia representar uma situação muito ruim para o América. O time vinha de uma derrota, na derrota de título, não da derrota dentro de campo, porque o jogo foi um a um. Mas se você perde ou empata esse jogo dentro do Potiguar, no estádio Arena das Unas, você imagina o que que aconteceu. Essa é uma implosão no América Futebol Clube. Então, em termos de vitória, em termos de três pontos, o próprio Leandro Senna disse isso. Era muito importante conquistar os três pontos. Isso sim, foi bem. Aí a frase está correta. Agora, o América fez algumas experiências, táticas inclusive, feitas pelo Leandro Senna. Que a intenção era muito boa. A intenção era muito boa. A gente está vendo as imagens aí dos gols, dos lances do gol, dos gols do América. O primeiro gol foi um absurdo. O time como o Potiguar. Entregou o ouro. O Potiguar é um capítulo aparte, a gente fala já. Renato Augusto era para ter chutado assim na Copa 18. Pois é. Contra a Bélgica. Passou perto daquela. É, passou. Olha, ele fez a experiência de jogar com três volantes com a intenção de dar liberdade aos alas, com a intenção de colocar o Araújo mais à frente. Só essa parte funcionou. A parte do Araújo mais à frente, tanto que o Araújo fez um dos gols do América. Isso. Agora, para você usar os três volantes pensando nos alas, os alas precisam jogar. Precisam aparecer. E para os alas aparecerem, eles têm que estar posicionados em campo de uma forma muito mais avançada e não colocada atrás dos dois atacantes. porque o América, em tese, jogaria 4-1, lá na frente o 1 seria o Zé Eduardo e o resto ali e os alas passando. Só que o que acontece? O William Marcillo aprofundava de um lado, Tiaguinho aprofundava do outro e os alas ficavam atrás dele sem saber o que fazer. Muitas vezes aconteceu isso. O Leozinho não fez uma ultrapassagem no primeiro tempo. Não, zero. Zero. Uma outra, no máximo. Então, como você vai justificar uma alternativa tática para dar liberdade aos alas e os alas não aparecem? Você mesmo disse aqui, não fez nenhuma ultrapassagem. Está errado. Então, taticamente, não funcionou bem. Apesar de que alguns jogadores acabaram fazendo muita falta ao América. Dois específicos, que são o alas pernambucano e, principalmente, na minha visão, o Elvinho, que poderia dar essa movimentação com muito mais tranquilidade e velocidade ao América. Fez falta, muita falta, exatamente, se o América foi burocrático e lento. Muita cadência, muito toque. O América precisa ser mais incisivo. Às vezes, eu sinto falta do sangue nos olhos do time americano, daquele time que prova que é superior, que vai para cima, que mostra que imprensa o adversário. Não fez isso ontem. Venceu porque a diferença técnica é abissal. É assustador. O time do pote guarda do Guarginal, se jogar o resto do campeonato aí, como jogou ontem com o América, vai ser candidato ao rebaixamento. O time não consegue acertar um ataque. Não consegue chutar uma bola na direção do gol do adversário. Outra, para o torcedor que chega cedo no estádio, já viu o aquecimento do jogador. Os caras fazem uma espécie de bobinho coletivo. Já viram isso? Sim. Vocês ficam tocando bola ali, tocando bola no quadrado, né? A bola não pode sair daquele quadrado e o adversário não pode tocar na bola. São vários, né? Os bobinhos dentro. É o pote guarda jogando. Tem que acabar com aquele treinamento do pote guarda. O pote guarda só faz isso, cara. Fica de bobinho, 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 até perder a bola e tomar um contra-ataque. Não faz nada. Não tem ataque, não tem filosofia ofensiva. E ontem, para variar, ontem para variar não, ontem, para piorar, o Thiago Potiguar, que é o melhor jogador também, não jogou nada. Ou do pote do... Não jogou nada. O Potiguar foi suspenso segunda vez no campeonato. Pois é. Seis cartões amarelos. Jogou oito jogos, sofreu seis cartões. Só não jogou nove porque foi suspenso um e agora vai para outra suspensa. Reclama mais do que joga, então, né? É, impressionante o Thiago. Não foi muito mal o Potiguar, mas vejo um problema no América que é o problema que a gente vai tratar já já sobre a questão do Leandro Senna. O Leandro Senna já está promovendo mudanças táticas no América e essa foi uma mudança clara, taticamente falando. Então, o América está confirmando o Leandro Senna como treinador porque se o América não confirmar, aí o cara muda o América. Já não é mais o América taticamente igual ao do Renatinho, já é outro. Vai chegar outro, vai mudar de novo, aí vai virar uma confusão. É, é o seguinte, Tamar. O Leandro Senna ainda não foi efetivado efetivamente. Gostei. Tem essa questão aí. Inclusive, eu falei com uma fonte hoje de dentro do América, eu perguntei de novo. Ele está efetivado ou não está? Gente, ainda não. Estamos conversando. Agora, muito, muito, muito provavelmente o América vai com ele até o final do campeonato. Olha aí, Antônio. A situação é essa, né? Eu acho o seguinte, eu acho que era bom resolver logo, né? Acho. E não acho que a pessoa deva dizer que o cara é treinador até o final do campeonato. Isso é um negócio realmente igual a aumentar. É um prazo assim que eu acho que pode até funcionar em outra cultura, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O Bayern, ele contratou um treinador por seis meses antes do Nagelsmann agora. Mas já sabia que tinha treinador. Que tinha depois. Aí agora, por exemplo, lá no... Pô, esqueci o time agora. Tá seis meses. O Manchester United contratou um cara que vai ficar seis meses e depois ele vai ser um executivo de futebol. É tipo uma transição, né? Eu acho que lá dá mais certo que aqui, cara. Aqui é muito mais dinâmico. Aqui você... É difícil, é difícil. Aqui é confuso não é dinâmico. E para o Leandro Senna, isso já foi oferecido a ele. Não essa possibilidade, mas o cargo se ofereceu interinamente e ele faz atuações decentes. Nada espetacular, mas também algo decente e ele sempre é preterido. Eu acho que essa comunicação para ele, ele tem esse agravante agora. Muito. Ô, Antônio, e você lembra, e o torcedor que acompanha, o torcedor e torcedora que acompanham o Tribuna Esporte, que a gente fez um debate parecido com esse em outubro, novembro, novembro de 2020. Fica Renatinho ou sai Renatinho. Lembra disso? Lembro. Foi o que eu disse. Se é para o Renatinho ficar, que seja apoiado de verdade. Não que ele tenha o primeiro tropeço no Campeonato Estadual e mande ele embora. O cara estava classificado para a semifinal. O cara tinha ganho um clássico. E o cara saiu porque jogou mal o segundo jogo contra o Potiguário do Mossoró. Deixa eu dizer outro detalhe. Calma. Deixa eu só terminar isso. Tame. Aí o que acontece é que você chega para colocar o Leandro Senna e diz, estamos acertando, estamos vendo aí, a gente talvez fique com ele até o final do Estadual. Não, não pode, gente. Ou você contrata o cara como treinador de verdade, diz, ó, o time é seu. Resolva. Vamos fazer o projeto junto. Estamos juntos, apoia você. Porque senão o cara não tem segurança de trabalho, gente. Não dá paz no juízo do cara. Ele é auxiliar da casa, né? É. É um cara permanente ali, que está sempre por ali. Bom. Mas eu acho que seria bom, assim, efetivar e comunicar isso ao torcedor. É comunicar. E apoiar o cara. É escrever lá no site. Leandro Senna é efetivado com o Tec do Amém. E Leandro Senna é um cara competente. Inteligente. Gente muito boa. Um cara muito bom. Um cara muito bom. Agora, se esse é o perfil para o América ideal nesse momento, aí isso a gente pode discutir em outra ocasião. É outro debate, né? Até que é um cara que está em começo de carreira. Nem sei se ele queria ser treinador de fato, mas enfim. E o que eu queria acrescentar nessa questão do Renatinho Potiguar, que a gente cobrava muito aqui dos clubes, convicção. A palavra é convicção. Se você vai com o Renatinho, abrace, seja convicção. Eu fico me perguntando, eu me perguntei muito isso quando o Renatinho foi demitido, quando ele saiu. Se o América tivesse perdido aquele clássico? Tinha saído no clássico. Tinha saído ali. Enfim, vamos ouvir o Leandro Senna, que é o técnico do América no momento, falando aí dessa vitória 2x0 em cima do Potiguar de Corraios Novos. Vamos ouvir aqui o técnico do América, o Leandro Senna. Quem está no YouTube também vai ver, acompanhar essa fala do Leandro Senna com imagem. Agora sim, vamos ouvir o técnico americano. Me dê imagens, imagens. Imagens, vamos lá? Não deu imagens. Não deu. Não deu imagens. Já já a gente volta. Já já a gente volta. Agora, uma coisa é a seguinte. Eu perguntei para o Leandro Senna ontem. O América no primeiro tempo finalizou sete vezes, no segundo tempo finalizou três. E das três, dos 35 minutos para lá. Por que o América caiu tanto? E ele falou, a gente teve um desgaste do clássico, é natural. O time está ganhando 2x0, os caras dariam uma segurada. Mas assim, foi um segundo tempo muito fraco. Horrível. Dos dois. Muito fraco. O jogo foi... O segundo tempo foi difícil. Se o América tivesse forçado um pouquinho, tinha feito 3x4x0. Porque o Potiguar estava entregue. É, com facilidade. O Potiguar muito ruim. Marcando mal. Saindo mal. Não fazia mal a ninguém. E o América não aproveitou isso. O América não tinha verticalidade, objetivo. O primeiro tempo até tinha, porque o William Marcillo fez um excelente primeiro tempo. Ele jogou bem. Foi o cara que distribuiu as jogadas. Foi o cara que fez os passos finais. E foi o cara que fez um golaço. No segundo tempo ele caiu. E o América caiu junto. Tanto que depois ele tentou colocar o teste. Deu até uma melhorada por uns 5, 6 minutos. E depois o time voltou a mesma pasmaceira. Foi uma questão realmente... Primeiro, de não adaptar... Está adaptado estaticamente ainda a essa nova filosofia do Leandro Senna. Segundo, acho que sentou no resultado que não deve acontecer. Fez 2x0. Ah, tá bom. Vamos agora dar uma descansada. E não deve acontecer. O futebol tem que ser intenso do começo ao fim. Seja em que jogo for. Não pode olhar para o adversário e dizer... Ah, esse adversário eu sou intenso. Sangue nos olhos. Vou morder. Ah, esse outro não. Não pode ser assim. E aí pareceu muito isso no América. No jogo contra um potiguar. Já tinha acontecido contra um potiguar no primeiro turno. Quando o Renatinho era treinador. Ele disse... Olha, não pode ver que do outro lado tem um potiguar. E por isso diminuiu o ritmo. Não. O ritmo é um só. E isso parece que continua na personalidade do elenco do América. E alguns jogadores que não estavam em campo. Que tem essa personalidade diferente. Como o Wallace Pernambucano. Que não quer saber quem é o adversário. Fizeram falta. Então acho que esse conjunto fez com que o jogo não fosse ruim. Mas no final, gente. Torcedor do América. No final. O resultado foi importantíssimo. Importantíssimo para manter projeto. Importantíssimo para o time sair com três pontos na frente. Porque vinha de um resultado ruim. Agora vamos sim ouvir o Leandro Senna. Vamos ouvir o Leandro Senna para a gente comentar dele. Antes, consequentemente, o nosso nível cai. Mas é parabenizar a entrega do grupo. Eu acho que o grupo procurou fazer um jogo forte no primeiro tempo. Para adquirir logo o resultado. E aí passar a administrar. Justamente pensando nas situações de desgaste, de cartão. De lesão. Então a gente procurou fazer um jogo forte e intenso no primeiro tempo. Agora é página virada. Vocês estão completamente focados. Agora no segundo turno. Nesse retorno. E comparado. Se comparado com a estreia no primeiro turno. Onde vocês foram surpreendidos. Acabaram perdendo por 3x2. Já começou com o pé direito. É verdade. Eu acho que a equipe vem com um crescimento bom. Desde o jogo da semifinal contra o Força e Luz. A equipe vem evoluindo. Isso é importante. Seguindo essa batida. Fizemos uma final pesadíssima contra o ABC. Então a equipe vem evoluindo muito forte. E o que eu pedi aos atletas foi justamente isso. Que entrasse já no segundo turno. Com o mesmo foco. Com o mesmo empenho. Tá aí o Leandro Senna falando dessa exibição do América Futebol Clube. Que agora vai encarar o Santa Cruz no Frasqueirão. O América não viaja. E o Santa venceu. O Santa venceu. Um jogo importante aí para o América. Um jogo bom. Um jogo bom de ser jogado. Um jogo bom de a gente transmitir. Um jogo bom para analisar. E o Santa Cruz é um patamar acima do time do Potiguar. Sabe o que foi bom, Itamar? Foi interessante. A entrevista do técnico Igor César depois do jogo. Muito irritado. Muito chateado. Não foi nada meigo. Que é o que está sendo o Potiguar de Corrasnovas. Segundo ele próprio. Vamos ouvir. Gosto muito de você, Leãozinho. É o Leãozinho do Seridó. Cara, eu acho o seguinte. Ele disse que o time era meigo. Então é o Leãozinho do Seridó. O Potiguar de Corrasnovas é um time que fez um bom primeiro turno. Um primeiro turno regular. Porque o time venceu dois jogos. Empatou três. Perdeu três. Mas só marcou nos dois jogos e ganhou. O resto não marcou. Não fez gol. É. O Potiguar precisa urgentemente mudar essa postura. De começar a fazer gol. De criar mais. E de errar menos. Ontem os dois gols foram em erros de saída de bola. O primeiro foi... O primeiro foi horrível. Foi bem... Bem assintoso. Foi bem meigo. O Jadson foi aí tentar sair jogando. Não conseguiu. Mas a fala do Igor César foi bem interessante. Vamos ouvir. A gente tem que ter vontade. Tem que ter ganho de vencer. Nós temos muito meigo. No futebol não tem espaço para meigo. Além disso, a arbitragem também puxa. É dando muita bola falta. Sem ser desnecessária. Quando é conosco. Quando é conosco. É pelo contrário. É difícil. Aí junta tudo. Fica uma bola de neve. Mas a nossa equipe não é porque a gente perdeu. Porque está reclamando de arbitragem. Mas é porque a gente realmente deu os gols mesmo. A gente viu que no segundo tempo coloquei o Peu. Coloquei o Carioca. A gente até mudou um pouco mais. Conseguiu tocar mais a bola. Conseguiu até chegar o gol. Bem melhor o segundo tempo, né Igor? Com certeza. Foi bem melhor. Bem melhor. Os caras são legais, né? Melhor. Mas melhorou. O primeiro tempo foi até um ceboso. Como diria o amigo meu. Qualquer respiro tinha sido melhor do Ponto Igual. O Ponto Igual não é meigo, não. Na segunda parte da entrevista ele reclama também das contratações. Pediu, né? Pediu. Pediu. Na realidade ele cobrou. Cobrou, né? Cobrou. Só chegou o Peu, né? Sabe um negócio que não cobra nada? Será? Que é massa demais. É o nordestão, gente.